Vem a Cristo Hoje queres te entregar pra Jesus Cristo Ó cansado e triste pecado Para aquele que na maior porta foi visto Padecendo nossa culpa, nossa dor Vem a Cristo Vem a Cristo Que te chama com amor celestial Vem a Cristo Vem a Cristo Pois Jesus é o cheiro divinal Hoje queres obter a liberdade Desencontra no Senhor Jesus Receber no coração a santidade Pelo sangue derramado lá na cruz Vem a Cristo Vem a Cristo Que te chama com amor celestial Vem a Cristo Vem a Cristo Vem a Cristo Pois Jesus é o cheiro divinal Vem a Cristo 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 Amigo Nazareno, veio um dia lá no céu que esplendor. Venha Cristo, venha Cristo, eu te chamo com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o cheiro divinal.